Vamos agora a entrevista do dia, hoje feita por Ricardo Carvalho. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flândoli. É com você, Ricardo. Reconhecidas como um dos importantes motores da economia, empresas brasileiras já de um tempo para cá começam a ter um foco mais aguçado sobre o papel que elas podem e devem exercer frente aos desafios da sustentabilidade. A Fundação Getúlio Vargas participou recentemente de um dos mais completos levantamentos de empresas nacionais que estão passando a se preocupar com o tema da sustentabilidade. Estamos recebendo aqui no estúdio o Aron Belinque, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e que fez a coordenação técnica do estudo. Boa noite, Aron. Aron, quantas empresas foram pensadas, escolhidas para participar desse estudo? O que elas têm feito pelo planeta? Então, esse estudo, Ricardo, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar conversando de novo. Esse estudo, ele é o levantamento que nós fazemos para a elaboração do guia-exame de sustentabilidade. É uma publicação muito reconhecida. e ele não tem um significado estatístico no sentido de que nós queremos uma grande quantidade para fazer uma amostra de milhares de empresas. Ele, na verdade, é um grande chamado a todas as empresas que se apresentam e voluntariamente respondem a um grande conjunto de questões que ajudam a traçar um perfil. Então, esse ano nós tivemos a participação de 228 empresas de todo o Brasil, de vários portos, vários setores. É um conjunto bastante grande de empresas, considerando a complexidade do trabalho e a completude do questionário que elas respondem. E dessas 228 empresas, foram selecionadas 61 que se destacaram do conjunto pela qualidade, pelo comprometimento que elas têm com as práticas voltadas para a sustentabilidade. Quer dizer, esse destaque dessas 61 empresas é porque essas empresas cuidam de uma maneira diferenciada de dentro da empresa mesmo, de alguns setores. O que seriam esses setores? Então, é dentro da empresa e também fora, ou seja, as atividades que as empresas desempenham, as políticas que elas têm, vão além daquilo que seria o trivial, exatamente por isso elas são as destacadas. O que não quer dizer que elas são perfeitas, quer dizer que elas são destacadas, isso é importante, é um grande passo à frente. Então, por exemplo, empresas que têm práticas voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, empresas que estão olhando a questão de seus novos produtos, da maneira como esses produtos reduzem o impacto sobre o meio ambiente. Empresas pensando na adaptação às mudanças climáticas no cenário futuro, questões de direitos humanos, questões ligadas a atendimento a clientes. Então, é muito abrangente esse estudo que é feito e pega realmente várias áreas. Certo. Agora, é lógico que a empresa está preocupada com o mercado. Ela tem que atender o mercado pelos produtos que ela tem, ela tem que vender. Será que essas empresas não correm o risco de ficar muito na frente na sustentabilidade e não ter custo competitivo, de repente? É, nós vemos e temos bem claro isso, que o risco que as empresas correm é de ficar mais atrás, não muito na frente. Ou seja, não essas que se destacaram, essas correm um risco menor, mas no conjunto das empresas, o que a gente vê hoje é que a necessidade das empresas avançarem rumo à sustentabilidade, porque, como a gente viu já em várias matérias, a gente vê o tempo todo, o desafio está colocado cada vez mais rápido. A questão da água em São Paulo, a questão das mudanças no clima, a questão dos resíduos, a questão dos carros na rua. Quer dizer, nós estamos cercados de coisas que nos mostram que soluções são urgentes e vão ser cruciais para que as empresas se dêem bem no futuro. Então, o que o GVCES faz, o nosso centro de estudos, dentro de uma escola de administração, é exatamente procurar encontrar maneiras pelas quais as empresas possam avançar nessa agenda. Então, dentro da natureza das empresas, de se preocupar com o mercado, de ser competitiva, de estar avante da concorrência, nós procuramos desenvolver ferramentas, instrumentos, políticas que permitam essas empresas avançarem. Temos várias iniciativas nessa direção. Então, essas várias iniciativas é que acabam dando às empresas a oportunidade de se modernizarem, já que o mundo da sustentabilidade vai ser inevitável. Sem dúvida. Todos nós chegaremos lá. Que outros estudos o centro tem feito para que ajude as empresas a se encontrarem? Por exemplo, nós trabalhamos muito na construção de conhecimento junto com empresas. Nós não somos uma academia na Torre de Marfim. Nós estamos com a mão na massa trabalhando junto com as empresas. Então, por exemplo, nós temos uma iniciativa que se chama Empresas pelo Clima, onde nós temos já 128 participantes, empresas e outras organizações, que trocam continuamente informações, publicam as suas emissões, algumas se aprofundam mais e entram em grupos de trabalho, outras simplesmente reportam as suas emissões de gás de efeito de estufa, o que já é um grande trabalho que elas vão desenvolver. E ao fazer isso, nós vamos identificando, então, quais são as práticas, quais são os desafios. Também na área dos bancos. Nós fizemos um trabalho recentemente com a FebraBank. Mas só uma coisinha. A área dos bancos, o Banco Central, de uma maneira inédita, baixou uma determinação que os bancos devem, cada vez mais, se dedicar à questão da sustentabilidade. É isso? Exatamente. É interessante isso. Um órgão federal, um banco central, que se mete, vamos assim dizer, na questão da sustentabilidade. Como é que se deu isso? Então, lá na Rio+,20, em 2012, quer dizer, o debate sobre a sustentabilidade teve muita visibilidade. Uma das medidas que aconteceu aqui no Brasil foi o começo desse estudo do Banco Central, que resultou na resolução que saiu agora, em julho de 2014. E uma resolução que determina que todos os bancos do país devem ter as suas políticas de responsabilidade socioambiental. O que significa isso? Que os bancos vão começar a se preocupar, de uma maneira completamente diferente, com a qualidade da gestão socioambiental dos seus clientes. E por que o Banco Central está preocupado com isso? Em grande parte porque, para uma instituição como o Banco Central, que cuida da segurança, da estabilidade do mercado, perceber que as empresas não estão dando a devida atenção para a sustentabilidade pode gerar riscos futuros. Quer dizer, um banco que empresta para uma empresa. É uma coisa objetiva, econômica, né? Econômica e da estabilidade do sistema. Quer dizer, os bancos, o Banco Central percebe, e está sendo bastante ousado nisso, o que é muito bom, que a gente precisa ter uma certa atenção e que os bancos correm riscos que, eventualmente, eles não estão vendo, se não olharem a questão socioambiental. Então, não é para o banco fechar a torneira e apagar a luz. É para o banco pensar para onde está indo o recurso. Perfeito. Agora, Aron, empresas, bancos, não precisam, bancos são todos grandes, empresas não precisam ser grandes para entrar nessa história, está certo? Isso. Vamos supor que vários empresários estejam assistindo aqui a tua entrevista e gostariam de entender melhor essa questão da Fundação Getúlio Vargas, esse trabalho. O que tem que fazer? Então, nós somos o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, aqui em São Paulo. O nosso site é o www.fgv.br barra CES, Centro de Estudos em Sustentabilidade, e ali nós temos uma grande explicação sobre onde a empresa pode participar. E só para dar um recado importante, o CES, ele percebe claramente que nós devemos olhar não só as grandes empresas hoje, que já estão consolidadas no mercado e que estão procurando trazer novos desafios. Nós estamos olhando também as pequenas, que daqui a 10 ou 15 anos vão ser as grandes, e que hoje estão fazendo os seus negócios, não para adaptar o negócio a uma nova realidade, mas para crescer com a sustentabilidade rumo à sustentabilidade. Ela ganha com a sustentabilidade e a sustentabilidade ganha com ela. Aron, para a gente encerrar, você podia repetir, por favor, o endereço do site? Lógico. É www.fgv.br barra CES. E lá tem muita coisa para quem quiser ver, não só empresas, mas ONGs, cidadãos, quem estiver interessado. A gente tem muito material e vai ser um prazer receber vocês. Obrigado, Aron, pela entrevista. Muito obrigado. Gabriel, é com você.